coloquei meu nome em general vamos esperar todo mundo, da tempo general só pega quem ta perto ta tudo aqui valeu esteroid, ditem ignis em general só pega quem ta perto valeu valeu esmigo to vai morrendo aqui já ele ta em mim o que a gente poderia poder dar umas curas ai vei eu tô tacando vei deu um bifuda no garage vei que da hora coloquei la eu redbull redbull vr da hora você não posto humano que ta meditando profundamente e a gente adicionei aqui eu já mando bruxo valeu cara, obrigado cura o xandon gente pelo amor de deus calma to sem mana tira o set leve ai e chamar morreu me mataram vei caiu doido calma ai rapidão rapidão me da 10 segundos que eu tinha suscrito 10 segundos obrigado esmigo agora deixa eu par já já vou atras de vocês amanhã amanhã você já vai nossa nada pessoal esquenta com isso não que isso gente tem que deixar ele pegar ai nada cara pegar o 15 ai os caçador ai pra pegar o 15 assim que eu sei que eu quis ai eu vou morrer não ou eu posso ajudar mas não eu posso ajudar na cura eu vou morrer oi eu não vou morrer que tempo eu também morri o esteroide o esteroide eu posso ajudar na cura porque eu ainda não tenho golem não mas galera não se preocupa com isso não é upar com o júmel é fácil demais não não é eu coloco o não esquenta com isso não pessoal pode se divertir não obrigado sabe porque eu quanto mais rápido você acompanhar a gente aqui melhor mas eu amanhã amanhã eu vou ter uma surpresa cadê os fandom gente eu não consigo clique fica no chão ai que eu dou resto que isso cara olha o cara nada não é assim não vou recuperar mano cara eu acho assim legal o arqueiro oi amigo mano ai eu to morrendo aqui ajuda ai mano ai barbara com o joelho tem mana própria tem HP próprio também depois de algum level pera ai que eu estou tentando juntar mana pra dar res no chão tá enchendo no HP dele né tá enchendo no HP dele não tá não né jovem calma ai vou esperar pra resso no chão dói vocês ficam revisando ele vem em mim de novo eu vou morrer meu Deus morreu cês tão montando prontagem pera ai 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 que чув a carnal o o o o Eu também não tenho mana não. Grage. É o Grage. Não posso curar, mano. Que praga que tá isso. Não tenho mana pra nada. Cura o Shandong, gente. Cura o Shandong. Tô sem mana pra curar os outros. Como assim? Tô sem mana nem pra bater. Tô nem pra curar, meu filho. Fiz a poção, Shandong. Dá réis no fim, te dá réis no fim.